Olá, você parceiro, a Construtora União te convida a ser um dos nossos parceiros de negócio, além de trabalhar com aprovação de crédito habitacional, construção de imóveis, a Construtora União tem um time de engenharia e arquitetura que dá assessoria completa para você, parceiro, na hora de atender o seu cliente. Se você tem uma empresa, vende só os lotes, ou se você trabalha com locação, vendas de empreendimentos, o terreno de construção se tornou uma modalidade muito praticada e a gente sabe das complexidades para trabalhar com essa ferramenta. E nós da Construtora União, com mais de 12 anos de mercado, com mais de 120 municípios construindo imóveis, temos bastante resultado, além de entrega de chave e assinatura de contrato, você acompanha o nosso trabalho em todas as mídias sociais. Eu te convido a ser um dos nossos parceiros com ótimos lucros e ganhos, a Construtora União vai cuidar desde aprovar seu crédito até a entrega da chave do seu cliente. Se você quer saber mais, com certeza você está com os nossos agentes aí e te explica melhor. Mas acompanha um pouco dos nossos vídeos e entenda como funciona a nossa empresa e todo o nosso suporte. Construtora União, você sonha, nós realizamos.